Uma ciclista ferida, o motorista de um carro preso entre as ferragens e o piloto da moto morto. Este foi o cenário de um acidente montado para alertar sobre o Maio Amarelo, o mês do combate aos acidentes de trânsito. Pessoas que passaram pelo local puderam assistir de perto o trabalho das forças de segurança no resgate das vítimas. O acidente não é um fenômeno inevitável, acontece não. Ele acontece porque pessoas desrespeitam, elas não cumprem o que é previsto no código de trânsito. É um pedestre que não passa pela faixa, é um motorista que não respeita a placa de pare ou o sinal vermelho, é um motociclista que não sabe se posicionar, muitas vezes fica no ponto cego de um outro veículo ou até mesmo empreende uma grande velocidade. É muitas vezes nas escolas, em fila dupla. Então nós temos vários exemplos de desrespeito e esse desrespeito gera a insegurança e gera o acidente. A mobilização reuniu bombeiros, SAMU, Polícia Militar, Polícia Civil e agentes de trânsito. Neste ano, a campanha ficou a cargo da Prefeitura. O prefeito disse que além dos prejuízos materiais e a casos em que os envolvidos perdem até a vida, existem também os custos de um acidente para o município. Isso reflete lá no hospital, aquele pronto atendimento lotado que todo mundo percebe e fica incomodado, como eu fico também, é oriundo do trânsito. O maior impacto lá é oriundo do trânsito, então o gasto de recursos públicos e você pode perceber, a gente pode perceber durante a pandemia, que teve a pandemia, teve o lockdown, aí não acontecia, o hospital estava vazio. Então isso, o trânsito reflete lá na saúde e impacta nos recursos financeiros do município, do estado, da União. No ano passado, foram registrados 211 acidentes de trânsito só em Valadares. Neste ano, a marca já ultrapassou 600 casos. Todas as vítimas de trânsito, dentre vítimas críticas e vítimas não críticas, e muitas dessas vítimas até em óbito. Durante a simulação de acidente de trânsito, o município aproveitou o movimento de pessoas para também vacinar contra a Covid. Estamos aproveitando hoje a oportunidade do dia D do Maio Amarelo para fazer uma captação das pessoas que ainda não foram vacinadas, para a gente ter uma certeza e uma tranquilidade do nosso quadro vacinal de todas as faixas etárias.